Chiquinho CDs Suzana, volta pra minha vida, Suzana Lê Nervantino, a marca do sucesso Tô proibido de chegar Perto de você a cem metros Se ficar me procurar Esquece de uma vez, vai ficar com o outro Sabe que eu já te esqueci Eu e você já não fica mais Tá querendo insistir Vergonha na sua cara, você não tem mais Suzana, ô Suzana Chave de cadeia, mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto, mesmo assim, tá me ama Suzana, ô Suzana Chave de cadeia, mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto, mesmo assim, tá me ama Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique Sabe que eu já te esqueci Eu e você já não fica mais Tá querendo insistir Vergonha na sua cara, você não tem mais Suzana, ô Suzana Chave de cadeia, mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto, mesmo assim, tá me ama Suzana, ô Suzana Chave de cadeia, mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto, mesmo assim, tá me ama Suzana, ô Suzana Chave de cadeia, mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto, mesmo assim, tá me ama Você tem meu WhatsApp, me chama que eu vou Lenner Vaqueiro A marca do sucesso Moral da Bahia Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Sem sentir saudade, sem sentir saudade Sem sentir carente, ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É pra tocar no paredão Alô, remeias proções A marca do sucesso Moral da Bahia Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Sem sentir saudade, sem sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Sem sentir saudade, sem sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor 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 Eu não sou milionário, nem primboi, nem fazendeiro Eu sou um cara sempre com bolcheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem Hilux, nem pagino Meu carro é um Celtinha, sou doido, raparigueiro Eu não sou milionário, nem primboi, nem fazendeiro Eu sou um cara sempre com bolcheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem Hilux, nem pagino Meu carro é um Celtinha, sou doido, raparigueiro Eu não sou milionário, nem primboi, nem fazendeiro Eu sou um cara sempre com bolcheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem Hilux, nem pagino Meu carro é um Celtinha, sou doido, raparigueiro O meu carro é de noite, lota de mulheres Eu não sou milionário, nem primboi, nem fazendeiro Eu sou um cara sempre com bolcheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem Hilux, nem pagino Meu carro é um Celtinha, sou doido, raparigueiro Eu não sou milionário, nem primboi, nem fazendeiro Eu sou um cara sempre com bolcheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem Hilux, nem pagino Meu carro é um Celtinha, sou doido, raparigueiro Chiquinho CD Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Morre no CBS, o Moral da Bahia A partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Chiquinho CD O Moral da Bahia E de olhar o seu story não sentir saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei A marca do sucesso Já faz uma semana que eu tô limpo de você De te olhar o seu story não sentir saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Chiquinho CDs Quando penso em você eu lembro do passado Dos momentos que eu estivo do seu lado E daquela boca linda que eu beijei Ainda me lembro Dos momentos quando você me abraçava Daquele sorriso lindo quando me olhava Com o passar do tempo eu não esqueci Desse no cruel Desse no cruel Que mudou de vez a vida da gente Destruiu o nosso sonho de repente Colocando o fim da nossa relação Desse no cruel Que mudou de vez a vida da gente Destruiu o nosso sonho de repente Colocando o fim da nossa relação Desse no cruel Desse no cruel Chama no piseiro as minhas posições A marca do sucesso Quando penso em você eu lembro do passado Dos momentos que eu estivo do seu lado E daquela boca linda que eu beijei Ainda me lembro Ainda me lembro Dos momentos quando você me abraçava Daquele sorriso lindo quando me olhava Com o passar do tempo eu não esqueci Desse no cruel Que mudou de vez a vida da gente Destruiu o nosso sonho de repente Colocando o fim da nossa relação Desse no cruel Que mudou de vez a vida da gente Destruiu o nosso sonho de repente Colocando o fim da nossa relação Desse no cruel Destruiu o nosso sonho de repente Desce no cruel Moreno CDs Lenner Vaqueiro A marca do sucesso Ô minha vaqueira ama Estourou Chiquinho CDs Com potência de chique chique Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim A marca do sucesso Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O favor volta pra mim Chiquinho Cedês Lênia Vaqueio A marca do sucesso Moreno Cedês O moral da Bahia Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão Cê tá de volta Antes de secar Você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva passar A marca do sucesso Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão Cê tá de volta O moral da Bahia E você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva passar Chiquinho Cedês Ô minha vaqueirama Estelendo vaqueiro O vaqueiro mais apaixonado do Brasil Moreno Cedês O moral da Bahia Meu estilo de vida Vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa Com alpendre Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejado Só vou curtir piseiro Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de bar Acordar de manhã Escutando o cantar do galo O tempo eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bota Entre a turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Troquei o meu sedão Por uma caminhoneta Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Troquei o meu sedão Por uma caminhoneta Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Chama na bota Marcelo Paroli Oficina do Sol Oficina do Sol Alviva A marca do sucesso Meu estilo de vida Vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa Com o aumento Eu vou comprar cavalo Vou correr e vaquejado Só vou curtir piseiro Não vou mais Dupra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de bar Acordar de manhã Escutando o cantar do gado O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bota Entre a turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Troquei o meu sedão Por uma caminhoneta Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Troquei o meu sedão Por uma caminhoneta Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos embora minha vaqueirama Ao fim Chiquinho CDs Lênia vaqueirama A marca do sucesso Moreno CDs O Moral da Bahia Falou que tô com o nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale nem um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar A marca do sucesso A marca do sucesso Falou que tô com o nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale nem um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Chiquinho CDs O potência de chique chique Moreno CDs O Moral da Bahia Lênia vaqueirama A marca do sucesso Que amor existia Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar E noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me busquei demais O moral da Bahia Não mereço Essa saudade A falta que você me faz A marca do sucesso Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Eu te amei Eu te amei Eu te amei Que agonia Que agonia meu amanhecer Sem você Me amei Me amei Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Morremos de 10 O moral da Bahia E eu te amei Que saudade Que saudade de você Que saudade de você Beber Tudo que a gente viveu Dentro de mim não morreu É verdade e quer saber Sonho ver você voltar De bem comigo ficar Quero ser feliz Poder te amar Ah Dentro do meu coração Tá viva a nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda aqui no seu lugar Que agonia meu amanhecer Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Morremos de 10 O moral da Bahia Tudo que a gente viveu Dentro de mim não morreu É verdade e quer saber Sonho ver você voltar De bem comigo ficar Quero ser feliz Poder te amar Ah Dentro do meu coração Tá viva a nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda aqui no seu lugar Que agonia meu amanhecer Sem você Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Chiquinho cd's com potência de chique-chique Lenner Morremos de 10 O moral da Bahia Eu sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Enverta em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Enverta em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Enverta em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas a mulher tem esse bem, meu bem, e dá uma chance pra mim Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Ô modão, aumenta o som do paredão, menino Chiquinho Cbz, com potência de Chique Chique Lene Vaquei, a manga do sucesso Moreno Cbz, o Moral da Bahia Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o durante o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o durante o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Moreno Cbz, o Moral da Bahia Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 O que foi comigo? Aquela mexeninha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha O que é isso?